Vim fazer a continuação aqui de uma pinturinha que a gente tava fazendo lá no Twitch, aí deu um probleminha lá, vou fazer a continuidade dela aqui então pra gente ir ser feliz, né? Afinal de contas, essa balela vai merecer. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai terminar ela aqui então. Tudo certinho contigo? Como é que foram as coisas hoje? Deu tudo certo? Oi, Hernani. Nossa, o Emura também, eu tenho um parente, assim, perdido, que acabei de encontrar. Minha nossa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Valéria. Tudo certo? A gente vai continuar pintando aqui essa baleia que eu tava lá na Twitch pintando ela, testando as coisas e, meu Deus, fiquei bem feliz da vida. Deu tudo certo. E agora eu vou continuar ela um pouquinho aqui. Pra terminar e fazer os acabamentos e tudo. Que hoje eu tirei o dia pra poder aquarelar. Tô fazendo as minhas árvores, que eu amo tanto. Opa! E aí eu vou deixando aqui pra ficar naquele clima que tá hoje aí, o puro mar. Nesse Instagram. Essas partes que estão em branco aqui, eu utilizei a máscara, né, pra aquarela. Foi a primeira vez que eu tava utilizando a máscara da Pestilento. E eu vou dizer que super gostei bastante. Preciso utilizar mais aqui, praticar mais com elas. Ajudarei bastante algumas técnicas. Mas eu, especificamente, por conta, enfim, desses espaços que eu tô querendo deixar aí esse efeito aqui de janela, né, que eu tô colocando. E aí E aí E aí E aí Enquanto essa parte está ainda molhada, eu consigo utilizar uma outra camada em cima, que é a camada mais escura. Olá, tudo certo com vocês? Oi, Luiz Carlos, tudo certinho? Gente, a live na Twitch eu achei muito legal, sinceramente, assim, a nível de... Oi, Fê, tudo bem? A nível de interação com vocês, eu achei muito legal mesmo, acho que valeria muito a pena. E é muito mais prático, principalmente porque vocês conseguem ver meu rosto e eu consigo conversar com vocês ao mesmo tempo que eu vou pintando, então é um pouquinho mais prático. Tive que encerrá-la por alguns probleminhas técnicos com as minhas câmeras aqui, mas eu estou fazendo a continuação dela aqui no Instagram mesmo. Olá, tudo bem? Então, o que eu tinha feito aqui, né? Na primeira parte foi justamente pintar essa baleia, né? Então, eu pintei ela e dei o contorno dela. Agora eu vou fazer o acabamento das partes que vão ficar com cores mais vivas, que vão começar a chamar atenção aqui, então, dentro do nosso desenho. O acabamento, com certeza, vai ser por conta dessas áreas aqui, que é justamente sua janela, né? E essa menininha aqui, então. Estou pintando agora essa árvore. Que é tão importante quanto aqui. O restante dessa composição, esse Xiaomi, né? Essa graça aqui, então. Deixa eu dar uma olhada, se eu consigo pegar aqui uma tonalidade. Consigo. Estou utilizando hoje materiais estudante, né? Materiais também que são um pouquinho mais acessíveis, inclusive, para... Ele está fazendo toda essa arte aqui. Deixa eu brincar de certeiro. Boa. Boa. Está ficando bito isso daqui. Olha lá, que maravilha. Isso aqui vai ficar uma das obras que depois eu vou deixar disponível ali, no site. Mas, principalmente em versão fine art. Mas a gente tem que ver esse processo também, né? Não sei se vocês têm reparado, mas a galera tem pouco dado muita... Quer dizer, tem pouco... É... Dado atenção, assim, ao processo das coisas, como elas são feitas, né? Não sei se é esse efeito do Reels aí. E aí a galera não para muito mesmo para ver, assim, né? De como... Não sei quem... Né? Quem realmente está fazendo aquarela, quer aprender e tudo. Mas são raríssimas vezes, assim, que eu vejo a galera... O povo mesmo parando, até mesmo em contas maiores, assim. A quantidade de gente que preza pelo processo tem sido muito mais difícil de ver por aqui. Talvez tenha sido o efeito do Reels ali. Não sei. Bom, vou fazer agora esse vasinho aqui também. Utilizar algumas cores, um pouquinho dentro dessa paleta aqui. Que é o azulzinho, né? O azul esverdeado, um pouquinho mais claro. Pau. E vamos que vamos. O azul é o azulzinho. Fazer agora o cabelinho dessa menininha. Cara, vou ligar uma musiquinha aqui também. Acho que vai... Ajudar bastante. A inspiração. Fazer esse cabelinho dela um pouquinho mais escuro. Então, isso é o marrom. Um pouquinho... De preto. É. Agora sim. De preto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou fugir muito dessas cores aqui, da minha paleta. Então, vou trazer um pouquinho desse laranja, mas um salmãozinho. Inclusive, é um salmão que chegou hoje aqui, da Pestilento. Que é uma maravilha também. Nossa! Deixa eu ver a gente mistura um pouquinho aqui. Legal! Fica bom demais. Deixa eu ver a gente mistura. 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 Essas partezinhas que estão em azul, vou dar uma corrigida aqui. Boa. Boa. E aí, Cássio? Deixa eu ajeitar esse pescoço aqui também, também, tortinho. Deixa eu ajeitar as mãozinhas dela também. Boa. 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 quem tá chegando aqui, tô terminando, então, essa pintura, na verdade. Terminando não, tô no meio de processo, né? E tô fazendo aqui algumas partes ainda de detalhes pra entrar na parte de acabamento também. Que é super importante, tanto quanto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tchau. Tchau. A gente viu uma parte aqui, durante esse momento, principalmente quando eu tava no Twitch, tinha começado lá, na Twitch, perdão. E aí fazendo todo esse movimento degrade aqui, então, desse fundo. Aproveitando aqui as cores, então, dessa baleia. E deixando os espaços em negativo. Essas partes estão em branco aqui, e a maior parte negativo foi feita principalmente com máscara pra aquarela. A gente acabou de retirar. Foi a primeira vez que eu tinha utilizado principalmente a máscara que é da Peixe Lento. E aí agora a gente tá fazendo algumas partes de acabamento, então, da obra. Uma obra muito solta, né? Sem compromisso nenhum. Não é encomenda. É algo mais... Sem grandes formalidades aqui. Até pra vocês entenderem como é que é o processo de criação. É uma coisa que eu tava comentando aqui. Que hoje em dia... Às vezes é muito raro a gente conseguir encontrar... Enfim, não encontrar, né? Mas das pessoas, de forma geral mesmo. Prestar atenção mais nesse processo, que é uma parte tão importante. Ainda mais aprendizado pra quem tá aprendendo aquarela. Como ele é mais lúdico, né? Ele tem já uma pegada um pouquinho mais de ilustração infantil. Isso daqui, então... Ele ganha outros formatos aqui. E a gente consegue trabalhar dessa forma. Que é uma pegada justamente de um livro que... Enfim, né? Tô fazendo ilustração ali. Tá pra fazer... Tá pra... Enfim... Tá com publicação prevista ainda, né? Esse ano, pro ano que vem, quem sabe. Mas é um livro totalmente voltado, né? Pra esse tipo de ilustração. Então... É algo muito... É... Específico, né? Um nicho muito específico de ilustração também. Então acaba ajudando bastante na hora da gente... Pensar, planejar, colocar aqui no papel. Tô fazendo umas aparadas aqui. Que a parte mais especial depois, além disso tudo, é o acabamento. Então o acabamento disso daqui é o que vai dar o tchan na obra toda. Vai dar algumas definições aqui. Ah, agora eu consigo pintar as peixes. Aqui dá balinha. 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 Tudo certinho? Oi Tati, tudo bem? Nossa, entrando uma galerinha aqui, Andressa, Elba, tudo certo? Boa tarde, estou fazendo aqui a continuação da nossa live, pelo Insta mesmo. Muito legal, você tem feito o live em horário fixo? Então, algumas vezes sim, outras vezes não, mas o meu horário fixo mesmo, das lives, perdão, oficial, nossa, hoje eu estou demais, normalmente começa às 6 horas, né, e eu tenho feito de terça ou quarta-feira, e justamente porque eu vejo que tem uma galera que tem muito mais tempo, com certeza, à noite, então eu faço a partir das 6, até as 7, 7 e pouco, a última live durou bastante tempo, mas algumas vezes quando eu estou pintando, assim, vou fazer uma pintura minha, que eu quero, que eu estou fazendo um estudo, eu coloco aqui na live para vocês também, para vocês acompanharem esse estudo junto comigo, e para vocês entenderem esse processo, como é que funciona. Então, até eu estava fazendo uma outra coisa, tive que dar uma interrompida, fui fazer esse daqui, justamente porque, enfim, hoje eu estava me sentindo inspirada, né, acordei com o mar na cabeça, postei um monte de coisa sobre o mar e tudo, e aí eu estou dando continuidade aqui, afinal de contas, faz parte do processo também. Então, o mais legal disso tudo é que, não só para trabalho, né, que a gente acaba investindo bastante aqui, mas também para diversão, que eu acho que é uma parte importante, né, que a gente não pode esquecer, quem trabalha com arte e tudo, né, eu tenho trabalhado bastante, trabalhar mesmo assim, no sentido de ter cliente, de chegar e ter algumas obrigações e tudo, a gente acaba esquecendo de fazer as coisas que a gente mais gosta, né, não é esquecendo, mas é que talvez não dê tempo, e eu estou conseguindo dedicar um pouquinho mais de tempo a isso, e fazer as coisas que me inspiram, assim, profundamente, né. Então, tenho ajudado bastante. Ah, o Dino está aí, Dino, tudo bem? O Dino estava fazendo a live lá na Twitch, estava legal e tudo, fazendo o primeiro teste, testando, o Dino foi a primeira pessoa que testou comigo uma live, bem nada a ver. E aí eu estou terminando aqui a baleia, porque eu tinha começado lá. Tive um probleminha técnico no meio do caminho ali, mas deu para fazer uma live de uma hora e tanto, né. Dispenso o primeiro 16 minutos, mas como é uma live e teste, vocês me dão desconto, me dê um descontinho, por favor. Acabei de fazer os peixinhos aqui, vou fazer mais um aqui em cima. Esses dias eu tinha perdido uma pasta cheia de fotos, assim, né, e fotos de viagens que eu tinha feito e tudo, de mergulho. Eu fiquei tão triste, eu lembrei que um amigo meu tinha elas guardado, né, e aí eu pedi para ele passar para mim, e ainda fui rever novamente as fotos e eu fiquei encantada. E aí me deu uma vontade danada de pintar mais de novo, estou aqui pintando, curtindo bastante. Julio! Minha artista favorita da Argentina! Muito bem, muito bem. E aí estamos aí, né, terminando, dando agora os setoques, porque a gente fez a base, né, que é a baleia, o fundo e tudo, e agora vem a parte, né, que vai dar o tchan para esse desenho todo que é o acabamento. Vocês vão ver só como isso aqui vai ficar bunny demais, viu? Bunny demais. Deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Depois eu vou mostrar para vocês os estudos que eu estava fazendo, estava até falando ali na live, no tweet, agora há pouco. Que coisa legal, sabe? Porque são estudos que eu fazia bem no início, assim, da aquarela e tudo, e eu amava muito, né, e aí como eu estou fazendo curso aqui para a gente, e estou fazendo material, né, e tudo mais, então eu retornei, né, esses estudos ali para fazer material novo para vocês e tudo. E muito legal. Estou passando umas tardes me divertindo horrores aqui. Aí, por isso, estão saindo algumas lives extras, além daquelas que a gente tem, né, fixas. E aí, por isso, estão saindo algumas vezes. 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 Está falando sobre os mergulhos, coisa gostosa, como a gente se sente quando a gente vê esses animais maravilhosos, gigantescos, né, pela primeira vez. Bom, aqui já foi a primeira base. E aí, a gente vai fazer o restante dessa nossa janela aqui. E aí, por isso, estão saindo algumas vezes. E aí, por isso, está saindo alguma coisa. Foi muito tachinha, então. Uma diluída aqui. Aproveitando que hoje também chegaram alguns materiais de novo da Peixe Lento. que eu não me aguento nossa Lutino, por favor siga lá que ali tá sendo uma base muito legal hoje assim, dá pra sentir que a live teve uma outra pegada lá, sabe, e muita troca também, as pessoas comentam mais, as pessoas né trazem bastante ideias também, então foi uma troca muito legal, assim então não fica só eu, por exemplo, falando aqui mas entre vocês, vocês conversam bastante, então assim, é muito legal por conta dessa troca de ideias, né então porfa, porfa eu acho uma ótima ideia e aí Um pouquinho mais de espaço aqui. E aí a gente vai dando esse acabamento aqui, né, pra obra. Um pouquinho mais fantasiosa, sem muitas obrigações aqui. Essa pegada mais de ilustração infantil também. Nossa, eu tô muito feliz, assim. Esse ano, agora, pra maio, vai sair um livro que eu ilustrei. Então, estou esperando a publicação dele. Junho vai ser publicado outro também. Então, super nativo ali. Nossa, muito feliz, assim, pela valorização do trabalho. Pro próximo semestre também tem um livro didático que já vai estar no forno ali. Tive reunião ontem com o pessoal e, nossa, muito legal mesmo, porque vai sair certeza absoluta também. Na verdade, a gente tá fazendo a gente também porque já vai sair, né? Mas, na forma como eu estava correndo, assim, foi muito legal. Então, uns projetos enormes. E esse outro projeto aí, então, de livro infantil, que também, aí sim, né, mais específico, vai sair pro final do ano. Então, pra esse ano, por enquanto, estamos aqui com quatro ilustrações garantidas. publicações garantidas. Isso me deixa muito feliz mesmo. E o que me deixa com uma vontade danada de fazer coisas que eu gosto. Então, por isso que eu tô aqui. Pintando um pouquinho dessas ilustrações aqui com vocês. Utilizando um pouquinho dessa imaginação. E criatividade também. Eu super acordei hoje querendo, enfim, ver bastante coisa de mergulho, da saudade de tudo que eu tava. Estava com outros projetos aqui, inclusive, pra mostrar pra vocês, mas aí resolvi fazer isso daqui. Que é o momento necessário pra relaxar. Eita, que ficou ainda uma basezinha danada, olha. Da máscara que eu utilizei pra fazer isso aqui. Aliás, vocês já utilizaram máscara pra aquarela? Já utilizaram esses outros materiais, essas outras técnicas? Esse tipo de material aqui, máscara pra aquarela, ela é um material muito legal. Justamente porque ela evita de você pintar áreas que você não quer pintar. Então, algumas dessas áreas são essas em branco que eu tinha deixado aqui. Justamente porque eu queria trabalhar com um pouquinho de ideia de relevo também. Então, isso ajudaria bastante. Muito fedida. Muito fedida. É proibidíssimo ir na lata. Assim, ela tem um material muito forte. Todas as máscaras, de todas as marcas. Então, assim, na hora de utilizar, saber... Não precisa também, né? Fim de questão no filme de ficção científica aí. Que, aliás, já estamos vivendo nessa meia-dispandemia. Mas com a máscara aqui pra aquarela, ela precisa ter um certo cuidado, assim, pra não ficar muito em cima. Deixa até meio zonzo. Mas ela é muito prática sabendo usar. E eu utilizei pra aplicação... Tem gente que utiliza um tipo de pincel que ele é mais resistente, né? Eu utilizei um tipo de pincel que é esse aqui. É aquele que é utilizado, né? Com... É... Contêiner de água aqui, né? Esse espacinho pra água. Só que eu usei pra fazer a parte aqui, então, né? Da... Da máscara. Aí eu consegui limpar e ele tá super indo tranquilinho aqui. Tá bem. Mas é pra utilizar outros materiais também. Não é o único. E aí vem a parte dos acabamentos, então, aqui. E aí vem a parte dos acabamentos aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... É, agora vamos que vamos Essa parte já tá mais coloridinha Vou colocar uma parte mais coloridinha também aqui Nessas algas Vou utilizar essas cores aqui que tão lindas Cores um pouquinho mais quentes pra dar esse contraste aqui Então Ah, passei por cima Deixa eu corrigir isso aqui rapidinho Trabalhando as camadas pra corrigir Aqui, ó Eita, pincel danado, viu Uma escapadinha Como se é culpa a foto do pincel, né Aí aqui eu vou dando algumas pinceladinhas Aqui eu vou dando essa outra cara, outra cor aqui Pra nossas algas Sabe uma coisa que até hoje eu fico muito embasbacada Uma vez eu fui mergulhar, né E eu fui mergulhar Normalmente quando eu ia mergulhar Eu ia acabar mergulhando principalmente ao redor de ilhas Lugares mais rasos Que tem bastante vida, né Bastante peixe E aí eu pensei Poxa, quer não mergulhar um dia no Oceano Pacífico, né Falaram que ela tinha um peixe grande Quero ver peixe grande E realmente Na região aqui do Brasil Na costa brasileira Caribe a gente consegue ver bastante peixinhos, etc Algumas vezes consegue ver até uns maiores Tipo manta Dependendo da ocasião e tudo E o que acontece Foi um negócio muito legal, assim Porque Quando eu tive a oportunidade de poder Ir conhecer realmente o Oceano Pacífico ali A gente sempre ia muito em ilha e tal Pra tentar ver E vi uns cardumes Uns bichos muito grandes Nossa Cheguei a ver tubarão Tubarãozão de 3 metros Dois, na verdade, né Enquanto um estava vendo de mirando O outro estava atrás É divertido, assim É bonito Mesmo com um pouco dessa tensão Assim, né Mas No final das contas Um dia eu vou fazer um mergulho Que foi um negócio muito Atípico, assim A gente acabou Indo Pegando o barco E acabou indo Pro meio do oceano Não nada mesmo Não tinha ilha Não tinha nada Falei Cara, o que a gente vai fazer Que a gente vai mergulhar No meio a gente é super escuro Frio Cheio de corrente Corrente marinha e tudo Isso, sei lá E aí Eu lembro que a gente Teve até que descer Segurando a corda da âncora Com todos os equipamentos E tudo E aí Quando eu me dei conta A gente estava Na verdade Numa Em cima de uma montanha Submersa Era um negócio Incrível, assim Há milhões de anos Atrás Provavelmente Que ele devia ter sido Uma montanha E aí eu olhei Assim pra baixo Não tinha funda Não tinha fim Aquela montanha E aí eu olhei E falei Gente, que coisa louca E no meio Aqui do oceano pacífico Os caras que moram lá Sabem De cor salteado Isso daí Aí eu fiquei muito Impressionada Com o que eu vi lá Então eu acabei vendo Alguns tipos de alga Que eu nunca tinha visto Em vários mergulhos Que eu já fiz na vida Eram umas algas Te juro Pareciam uns alfaces Gigantes Assim Mas tudo Umas cores Assim Tipo vermelho Amarelo Verde Sabe E muito peixe Assim No meio do nada No meio do nada Quando a gente vai mergulhar E a gente Tá indo visitar uma ilha Algum lugar mais conhecido Mais tranquilo Não tem tanta corrente A gente faz até um mergulho Nas de costas Até a gente tinha colocado Lá no vídeo Que é um dos mergulhos Mais tranquilinhos E tal Ou então aquele que se abre Um passo grande E vai Só que Esse daí A gente teve que fazer Entrada negativa Entrar de cabeça Mesmo E segurando a corda Foi igualzinho Quando a gente foi ver O tubarão Lá O tutuba Aí o tubarão A gente acabou descendo No mergulho negativo Que é você descer de cabeça Coisa que não é normal Descer rapidinho Muita área cheia de tubarão Não é legal E Cara Coisa mais linda Acabou descendo 26 metros Ali E foi linda demais Pra ver vários tubarõezinhos Muita Muita fauna Muita Muita fauna marinha Opa Peguei a gente Esse aqui Então É uma experiência Muito legal Assim Isso acaba Inspirando muito Na Totalmente Outro mundo Totalmente Eu sou apaixonada Assim Trabalho Eu sou Professor Professor e tudo Minha área de formação Em história Por exemplo Mas se eu não fosse Historiadora Se eu não fizesse Minhas artes aqui Com certeza Eu estaria Trabalhando como bióloga Marinha em algum lugar Sem brincadeira Porque é Um mundo que eu amo muito Aprendi a amar Por conta dos mergulhos Perder o medo Também do mar Isso ajudou bastante Que Morria de medo De entrar na água Foi uma coisa que Acabou me ajudando Bastante Assim Afinal Das contas Me ajudou muito Dá um tomzinho Mais escurecido Aqui Porque agora Eu já deixei Essa corzinha Mais alegre Mas aí Eu quero Passar por ser Um tom Mais escurecido Para não ficar Tão Estão extremamente Colorido Aqui Fazer mais uma Aqui Vocês já mergulharam? Já tiveram Alguma experiência Assim? É um negócio Tão Mágico Que eu quero Passar o resto Da vida Fazendo isso Deixa eu dar uma Ajeitadinha aqui Na câmera De segundos Foi E agora Com essa Pandemia Aí fica difícil Também De fazer muita coisa E uma delas É essa Eu que gosto Bastante De ficar Grudada Com a natureza Abraçar Uma árvore Aí Ver uns bichos Grandes De perto Isso daí Acabou Só me deixando Com mais saudades Na verdade E aí Estão gostando Mergulhar Assim De verdade Nunca No máximo Um snorke Nossa Mas snorke Gente Então Snorke É um negócio Que Eu não sabia Que existia Na vida Assim Sem brincadeira É um pouco Tempo atrás Sabe Assim Antes de mergulhar Claro Mas Eu não sabia Que era tão bonito De ver Uns bichos Assim Tão de perto Eu falei Para vocês Tinha muito medo De mar Então comecei a pegar Um pouquinho Perder um pouquinho Desse medo Fazendo snorke Depois fui para o mergulho E tudo Mas não saí muito De ficar na beira Da praia Lá Com a água Na canela Então isso ajudou Bastante A superar Alguns medos Ali que eu tinha Com o mar E todo o mergulho Mas o snorke Foi algo assim Revelador Mesmo Eu Estava viajando De novo E aí resolvi fazer Entrar no mar Dessa forma Com o snorke E tudo Eu estava Com uma galera Que também Entendia um pouquinho Mais de mar Ali E foi muito legal Nossa Você vê umas águas Vivas Assim Não sei se vocês tem medo Eu morro de medo Assim Tu falou Ai tubarão Eu morro de medo Gente eu não morro de medo Tubarão Eu morro de medo Eu jogo a vida Esses coisinhas pequenas Entende Ai Luísa Minha nossa senhora Quanto tempo Que eu não te vejo Saudades Luísa Morou em Florianópolis Moro em Florianópolis Eu que morei lá No passado Saudades demais Tô aqui agora Você viu Lu Fazendo minhas lives Toda Blogueirinha aqui também Mas curtindo um monte Demais É Aí enfim Fiquei tão emocionada Com a Lu chegando aqui também Que Até perdi o que eu tava falando Enfim Enfim Aí mergulho Ajudou bastante A perder esses medos Principalmente com o mar E as coisas que eu andava Enfim Com meus pequenos traumas Ali Viver numa ilha Em Floripa E Curtir marromer no mar Ali Porque eu morri de medo Uma vez Eu entrei na água E eu falei Nossa que gostoso Isso aqui tá quentinho Lá no Campeche E aí Nossa Parecia que O mar do Campeche Ele não é tranquilo Ele é cheio das ondas E tudo E aí eu falei Mas isso aqui tá um lago Por quê Aí de repente Eu comecei a ver O Salva Vidas Pegando os negócios Lá na areia Enrolando Eu falei Nossa que interessante Eu lá na água Aí quando eu olho pro lado Tem uma caravela Uma mini caravela Borrendo do meu lado Gente do céu Quando eu vi aquilo Eu surtei Eu morro Mais de medo Se tiver água viva Esses bichos Meio molengos Sabe Que você não sabe O que fazer Do que ver tubarão Tubarão Tô nem aí Que venha Agora Água viva É um negócio Que me faz tremer Na base Sem brincadeira Não aguento Não Vamos lá Agora eu vou fazer aqui Tava esperando secar A gente vai papiando Aqui também Então Esse negócio da Twitch Que é legal Porque aí eu consigo Tomar até um cafezinho Com vocês Lá Consigo bater um papo Conseguem tirar Algumas dúvidas Não perde esse processo Aqui Enquanto ele tá secando Echa Nossa Vai ficar Bietos Aqui Tô jogando agora A segunda camadinha Na baleia Pra deixar ela Com umas manchinhas Tem gente Que abomina Mancha Na aquarela Eu amo demais Não adianta Muito bom Uma saudade Danada mesmo Viu Por isso que eu vi Pintando o mar Não mora no mar Lá dentro Não mora perto de mar Aí fica morrendo de saudades E esse do mergulho Com os tubarões Isso é muito legal Também Porque A gente conseguiu Chegar Numa profundidade Muito assim Tipo 26 Né 26 metros E ainda assim Dá pra ver Tudo Tudo Era um negócio Muito lindo E É legal Que quando a gente Desceu Ficou meio que Um climão estranho Assim lá embaixo Na água Porque o instrutor Ele tava meio Meio que Brincando de Indiana Jones Assim debaixo d'água Tentando entender Falei Mano O que esse cara Tá fazendo Tô ficando Meio ridículo Isso Aí de repente Ele paralisou E aí a gente Conseguiu ver Uma sombra Uma sombra enorme Passando Assim Nossa Essa frente Cara Aquilo ali É um tubarão E Realmente Aí a sombra Passando Assim Eu super Empolgada Olhando Cara E todo mundo Assim Com as câmeras Até coloquei Ali um vídeo Aqui no feed Pra vocês verem Desse tubarão E aí de repente Quando eu olho Pra trás Sem brincadeira Tinha um outro Enorme De 3 metros Passando Muito grudado Assim Na nossa bunda Na hora Que eu olhei Aquilo Eu só consegui Puxar o Gabriel Que tava do meu lado Assim Cutuquei Ele Eu falei Ele se espantou Até pra trás E o povo Começou a entender Eles estavam brincando De radar Os tubarões Brincando A gente lá Só que é lugar seguro Estamos em um lugar Praticamente equilibrado Então Tubarão Não é nada Perigoso Quando está Em um lugar Equilibrado E se você não vai lá Tocar Se eles não estão caçando Por exemplo Eles tem hábito noturno Aliás Então Muito legal Assim Esses bichos grandes Vou dizer que eles Eles me trazem Muita paz Isso sim E algumas vezes Também ver tubarões De pequeno porte Isso também Faz a gente parar Pensar O quanto que Por exemplo A indústria cinematográfica Até mesmo Assim Os noticiários Eles não causam Muito também Em relação a esse tipo De animais Então Quando entrei em contato Com bastante tubarão Bastante mesmo Que eu digo assim De tá mergulhando E ver cardume De tubarão Aí eu entendi Que o grande problema Era a gente lá Sabe Porque eles não estavam Nem aí Eles são lindos Vão desfilando Até a frente Eles são curiosos Eles querem chegar perto Às vezes Só que Eles não vêm com o bocão Aberto Que nem aparece lá No filme Tubarão Eles vêm mais assim De curiosidade Curtindo Tem uma membraninha No olhinho dele Que ele fica Meio branquinho Assim Claro você não vai Ficar lá testando Pra ver se vai ficar Branco ou não Mas que indica Que ele Tá curioso Ele vai chegar perto Vai querer dar uma fuçada E aí Basta você fazer Se afastar Isso deu pra fazer Com os tubarões menores Por exemplo Que chegavam até Mais ou menos Um metro e meio No máximo Eles não dão Nem aí pra você Essa é a grande realidade Agora Chega lá agitando Com um tubarão branco Por exemplo Eu já não teria Tanta coragem De fazer isso que eu fiz não Depende da espécie A espécie que a gente Viu o grandão ali Que ficou brincando De radar com a gente Nesse mergulho ali Era o tubarão touro Bull shark Eram duas fêmeas De três metros Lindas 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 Coisa mais linda E é isso que vai Me inspirando Até mesmo Lidar com essa questão De conscientização Das pessoas Em relação ao mar Em relação A ter esse respeito Com os animais Também Esse outro mundão Que a gente quase Não conhece A gente conhece Tanto mais a lua Do que Realmente conhecer O mar Que é uma das partes Mais empolgantes Para você estar vivendo Num mundo assim Alienígena Você entra E está lidando Com animais maravilhosos Assim A noite mesmo É quando a gente Vai ver Eles brilharem Muitos animais Que a gente vê de dia Até mesmo coral E tudo Esses animais Ali à noite Eles parecem Um buquê de flores Um buquê de flores Mesmo As tartarugas Ficam menos ativas Então elas Colocam a cabecinha Delas em algum canto E tudo E só fica o bumbum De fora É a parte mais divertida Observar No mergulho à noite É uma das coisas Mais lindas Que já fiz Na face da terra Também Eu não sei Se vocês já viram Aquele efeito De bioluminiscência Nas praias Sai uma foto Volta e meia Sai uma foto Ali Daqueles Das praias Tomadas por um monte De plantam algas Que eles são Super Enfim Tem essa bioluminiscência Fica aquele tom azulado Isso daí é lindo demais Gente Isso tem bastante Principalmente na parte Da América Central Então o que acontece É que esses bichinhos Na verdade Eles Se ativam com movimento Esse tipo Que pelo menos existe Na América Central E aí O que acontece A noite A gente foi mergulhar E foi muito bonito Assim Porque Estavam com um breu Estavam 8 horas da noite E eu estava no Panamá Nessa época E aí lá A gente pegou O barco Estava eu e mais um outro Um outro brasileiro Acredita? E aí a gente conseguiu Então Fazer um mergulho Nós dois Um instrutor E foi uma das coisas Mais legais Assim Porque A gente conseguiu ver Uns animais muito bonitos Ali da região Que eu não via faz tempo Inclusive a gente viu Um tubarãozinho lá E Mesmo a noite Eles Que são mais ativos Estão bem de boa E No meio disso tudo O instrutor Pediu pra gente Apagar As lanternas No meio daquela Escuridão toda E a gente apagou Falei Pô Vai ficar escuro No máximo Que nada Quando a gente vai ver Ali estava cheio Dessas Planktons Nessa Bioluminiscência Eu enxergava Perfeitamente O rosto Do meu No parceiro de mergulho Eu enxergava Completamente A nadadeira Do meu instrutor O corpo inteiro Deles Porque O Plankton Como ele estava Em todos os lugares Né Praticamente Ele com agitação Ele acabava Soltando essa luzinha E iluminava Onde ele tocava Ao redor de onde Ele ficava Então Deu pra ver Uns vermezinhos Todo bioluminiscente Mas era porque O vermez Era bioluminiscente Mas por conta Do Plankton Eu conseguia ver Minha mão Assim ó No escuro Num breu total Estava 10 metros Debaixo da água No escuro 8 horas da noite Sem lanterna E dava pra ver tudo Era um negócio Muito incrível Parecia que eu estava Sei lá No filme do Spielberg Do James Cameron Do James Cameron Lá No Avatar Sem brincadeira Uma experiência Muito bonita mesmo Pena que A câmera Né Que a gente tem Mesmo de mergulho Aquelas profissionais Algumas Semiprofissionais Ali não conseguem Capitar Né Toda essa Beleza Né No mar à noite É muito bonito mesmo Eu acho que Meu cachorro Tá querendo Entrar aqui Tá super insistindo Ali na portinha Mas Daqui a pouquinho Já libera Aqui Tá dano Os detalhezinhos Né Super importantes São eles Que dão Charme Aqui Né Pra nossa Pintura Tô utilizando Aqui a Aquarela Né Sobre Já Uma base Seca Então Trabalhando Camadas De novo É Então Na verdade Assim Tudo assim É muito Controlado Sabe Quando você Tá mergulhando E quando você Percebe como As coisas Funcionam Você consegue Ter um Pouquinho Mais de Controle Sobre as Coisas Você consegue Se acalmar Então Na hora Que Primeira vez Que fui Mergulhar A noite Foi aqui No Brasil Mesmo E aí Eu cheguei E as Águas Aqui do Brasil Principalmente Aqui no Sudeste Rio São Paulo Elas são Muito turvas Então Quando você Vai fazer Um curso Tem que Fazer aí Pra você Aprender De verdade Mas muito Legal Porque Você consegue Então Enfim Ter uma Ideia De como Aqui As águas Aqui do Brasil São muito Frias Principalmente Nessa Região Sudeste Mesmo E aí O que Acontece Boa Parte Do que Eu sabia Era tudo Também Fazer mergulho Didi Que Pra mim Já era Dificultoso E aí Fui fazer O curso Avançado De mergulho Na época E o curso Avançado Ele exige Que você Faça Um mergulho À noite E o lugar Que a gente Tinha escolhido Foi justamente A era de Ilha Grande Então Essa região Ali Ela é todinha Cheia de Naufrágios E tudo mais Chope pra caramba Também A gente teve Sorte Que não choveu Tanto A água Não estava Tão turva Deu pra ver Bastante Naufrágio Que é a coisa Mais linda Da face Da terra Porque os bichos Eles vão tomando Todos os barcos Nossos navios Enormes E o mar Ele toma tudo Ele se adapta A aquilo E Aí eu fui fazer O mergulho à noite O mergulho à noite Realmente Nossa Eu passei Sempre que estava Muito frio Eu era responsável Por uma outra Pessoa Eu estava Fora Com um tipo De A minha vestimenta De neoprene A roupa de neoprene Ela era um pouquinho Mais grossa Então eu não conseguia Afundar Então ficou aquela loucura E meu instrutor Estava muito sem paciência Aquela noite Nervoso E aí no final das contas O que aconteceu Foi isso Foi um negócio Muito Muito legal Porque quando eu consegui Relaxar Aí eu consegui Curtir Aí eu consegui Ver várias coisas À noite Eu só realmente Consegui Curtir o mergulho à noite Na segunda vez Que fui mergulhar Então passou aquele medo Já sabia como é que Funcionavam as coisas Mais ou menos Vou fazer o acabamento Aqui Utilizando As minhas canetas Que eu amo tanto Em gel Utilizá-la aqui Pra fazer A bocona Dessa Dessa baleia E fazer Aquelas linhas Né São as ruguinhas Da baleia Aqui embaixo E uma coisa Que você acredita Que eu nunca vi Foi baleia na vida Assim Já vi Quando tava fora d'água Mas assim De ver dentro d'água Nossa Nunca vi É meu maior sonho Quem sabe, né Mas não adianta Sempre aquilo que a gente Para pra pensar Tudo que é novo A gente sente um pouco De medo Depois que a gente Tem um pouquinho Mais de conhecimento A gente se solta E vai ser feliz Então vale muito a pena Se um dia Se um dia tiver oportunidade A aprender a mergulhar Uma das coisas mais lindas Do mundo Eu Não troco Nenhumas férias Assim Nenhum mergulho Por nenhum Nenhumas férias Assim Sei lá De Ir pra um lugar Chique Assim Sabe Não quero não saber Disso não Quero saber mais Principalmente É de ver mar Bom Praticamente aqui A gente já está terminando Um pouquinho Dessa baleia Fazendo O acabamento Dela Os nódulos Das baleias Que eu acho Uma das coisas Mais lindas Essas manchinhas Bom Então Quase 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 Ela terminou Esse negócio Deve um tempo Viu Tem que dizer Olha só Que vai ganhando Um pouquinho Mais de corpo E é isso Né gente Live Do tweet Algumas grandes E tudo mais Tô fazendo Algumas adaptações Pra poder realizar Ali Já vi bons resultados Hoje Gostei demais É um tempinho Que eu consigo Também Papear com vocês Tirar algumas dúvidas Enfim Trazer alguma coisa nova Uma técnica nova Dividir meu trabalho Do dia a dia Aqui Trazer algumas novidades Também Como dos livros Que estão pra sair Nossa Tô muito feliz com isso Tô assim Radiantemente feliz Assim E Enfim Né Compartilhar um pouquinho Com vocês Entender também Um pouquinho Do trabalho de vocês Entender um pouquinho Dos hobbies De vocês Também Adoro falar de trabalho Né Gosto de falar de hobby Trabalho importante Em excesso Não é saudável Às vezes as pessoas Assim Elas falam Ah isso aqui é trabalho Então eu falo É meu trabalho Com certeza Mas eu relaxo muito Fazendo isso daqui Isso aqui é por pura Diversão Hoje mesmo Oh Rafa Tudo bem Rafa Rafa é outra Que ama o mar Né Rafa Lá de Floripa também Acho bastante Aliás Parabéns Esse é papai Né Eita Que novidade Tento Tento E aí Vem aquelas Partes Que eu mais gosto Os pequenos detalhes E aí Ai Diversão Diversão Tento tá ganhando forma, né? que quando a gente vai pintando, é engraçado a gente pinta aquele azulão aqui, vai fazendo toda a parte do fundo e tudo mais, e aí a baleia some aí o povo fica pensando cadê? pintar uma baleia? mas a gente vai dando esse formato pra ela aí nessas segundas, terceiras quartas camadas, então que vão dando essa graça pra esse bicho que é incrível, esse animal maravilhoso aí, que um dia eu queria muito ver por favor por favor, que essa pandemia acabe o quanto antes, Jesus Jesus não, né? que tenhamos um governo um pouquinho melhor aí pra isso, né? enfrentar a situação pra que a gente consiga e se cuidando nesse meio tempo ó e tá ficando a vinheta vou dar umas bolinhas aqui pra cá também aproveitar que tem esse azul aqui escurão, muito bonito e aí, fechando aqui Olá tô vendo que tem gente entrando Mourax volta e me te vejo aqui, né? no perfil também muito obrigada, viu? e é isso mesmo a gente tá contando que a situação melhora de alguma forma aí enfim é isso, minha gente praticamente aí feitinha a nossa a nossa arte de hoje eu acho que é assim que a gente se sente quando a gente vive uma coisa nova pela primeira vez pelo menos é assim que eu me senti quando eu entrei no mar pela primeira vez pra mergulhar quer dizer não só assim, mas tava preocupada também, né? em ajeitar as coisas e saber respirar não vejo a hora não vejo a hora mesmo de retornar pro mergulho gostou? que legal valeu, hein, Mourax puxa vida eu fiquei muito feliz mesmo aí de ver vocês acompanhando o trabalho sei que às vezes vocês ficam, né? meio sem tempo fazendo as coisas de vocês pra cima e pra baixo mas volta e me acontece quando vocês aparecem dá um gosto de ver, sabe? e... que legal que vocês gostaram da baleia nem eu estava esperando que ela ficasse assim é legal quando a gente começa a fazer uma aquarela sem expectativa eu errei um monte aqui, um monte nessa baleia fiz várias atrocidades aqui de... não esperar a tinta secar achei que tava seco não tava tava sem luminosidade na verdade, enfim mas aí deu pra corrigir ela em vários pontos por isso que eu não gosto de utilizar secador ainda mais nesse tipo de papel que ele é de algodão porque aí você não tem tempo de corrigir essas coisinhas que são necessárias às vezes com a secagem dela conseguimos é isso deslumbre aqui de ver um bichão desse aí um bichão desse pela primeira vez será que tá aprontando? deixa eu mostrar pra vocês aqui coisa rápida tô fazendo material pro nosso curso ali e aí eu fui retomar a base da base e aí eu tô fazendo essas tabelas de cores que eu tô amando demais é incrível incrível, incrível na forma como ela vai ficando vai tomando forma e tudo então é muito legal esse aqui foi feito com 24 cores então dá um total aí de quinhentos e poucos quinhentos e poucas tonalidades variantes olha só o tamanho disso e é infinito conforme você vai misturando com outras cores vai dando assim infinito infinitas cores então é muito legal esse tipo de exercício depois eu vou estar publicando pra vocês e tudo mais olha lá o Jonathan tudo certinho? bom te ver por aqui então esse daqui foi o nosso o trabalho final que ficou então da nossa baleia só pra gente se divertir um pouquinho aqui passar um pouquinho desse tempo também observando um pouco dessas pinturas como é que a gente consegue fazer enfim é um demais uma coisa que eu gosto de fazer é compartilhar com vocês aí beleza gente muito obrigada por estar acompanhando aqui também fiquei muito feliz de ver vocês tanto lá na Twitch quanto aqui também então assim que der dá uma olhadinha veja na plataforma ali a Twitch pra ver como é que funciona por lá é muito simples vocês podem acessar o meu canal por lá diretamente no link da própria Memora Arts está ali o link na bio e aí vocês conseguem acessar então o canalzinho que a gente vai estar fazendo as nossas próximas aquarelas grandes por lá também vou dar um spoiler pra vocês que é muito legal também dar os spoilers além dos spoilers enfim da aquarela lá do curso esse aqui vai ser o próximo que eu vou estar pintando então sem janelas aí então o ambiente todinho aqui pura natureza né o ambiente enfim mais contextualizado um pouquinho de magia ainda ai ai é isso gente fiquei satisfeita muito obrigada por vocês estarem acompanhando obrigada que vocês gostaram vou estar postando aí oficialmente depois dessa belezura ali né no feed e espero vocês também tanto na tweet né quem quiser dar uma olhada nos primeiros passos pra aquarela e tudo mais materiais dar uma olhada também no youtube inscrevam-se lá no canal em breve né estou estruturando todo esse curso fazendo todo esse material a gente vai ter né esse curso inicial juntos aqui a princípio ele vai ser gratuito né então eu quero que pelo menos seja um pouco mais acessível né nesse primeiro tempo aqui até porque a gente está ficando muito tempo em casa né e ficando muito tempo em casa gastando muito dinheiro também não é legal então acho bom que a gente consiga compartilhar esses conhecimentos ou revisar também né quem tem bastante experiência e é legal até pra rever algumas coisas né ou técnicas que são feitas de outras formas fechou gente é isso um abraço pra vocês um beijo então e aí eu vou colocando aqui as novidades né no instagram pra que a gente possa enfim aproveitar isso tudo junto beijo pra vocês até a próxima qualquer coisa se estiverem de dúvidas lancem ali enfim tem mensagem tem youtube tem tudo tô aqui sempre respondo bem rapidinho pra quem tá com dúvida beijo tchau 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 E aí